E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês minha coleção de Homem-Aranhas. Homens-Aranhas? Ou Homem-Aranhas? Minha coleção de figuras do Homem-Aranha. Isso aqui foi até a sugestão de um inscrito, então muito obrigado aí o inscrito. Depois comenta aqui no vídeo aqui pra eu te agradecer de novo. Mais uma vez pra mostrar que eu sempre leio e respondo os comentários de vocês. Então, vocês estão vendo aqui que mais da metade, assim, a maioria é Marvel Universe, né? Que é essa coleção que eu trago aqui no canal já fazem anos. E aí tem alguns outros intrusos aí. Mas então acho que a gente pode pegar aqui de ordem cronológica, vai. Vamos mostrar aqui. Ah, beleza. É sempre aqui meia hora pra fazer a pose e acontece isso. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Bom, esse daqui foi o primeiro Homem-Aranha que eu tive, pessoal. Ele é de 2002 e é da Toy Biz, que é a empresa que fazia as figuras antes de ser da Hasbro, né? E ele é muito legal, ele tem a mesma altura dos Marvel Legends. Só que os moldes, eles eram bem diferentes, né? Se você tentar deixar ele parado, assim, em pose de bonecão, você vai ver que as pernas dele são meio abertas, né? Um braço aqui pra cada lado. Mas, meu, me divertia demais com esse Homem-Aranha. E vocês estão vendo que ele tá até meio ralado, né? Mas, mano, eu acho que podia estar bem pior, viu? Porque eu brinquei demais com esse Homem-Aranha aqui na infância. Então é uma figura que eu tenho um carinho enorme. Mano, e parando pra pensar... 2002 aí já tem quase 20 anos esse Homem-Aranha. Que doideira. Mas, beleza, vamos deixar ele aí. E agora eu acho que a gente vem pra esse camaradinha aqui. De 2007, do terceiro filme da primeira trilogia do Homem-Aranha. Olha só. É o Homem-Aranha que esguicha a água, mano. Esse aqui eu brincava às vezes no banho, que ele se aperta aqui, ele espirra a água aqui da teia. Ah, é bem bonitinho aqui. Veio no Nescau Serial, mano. É o Homem-Aranha também, tá aí. E aí sim, nós chegamos na coleção dos Marvel Universe. Essa coleção aqui desse Homem-Aranha foi até antes dos Marvel Universe. Essa aqui foi uma coleção que era só do Homem-Aranha mesmo. Então, as articulações dela são um pouco diferentes. Mas a pintura desse camaradinha aqui, mano, ela é surreal. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Olha aqui, ó. O prateado, né? O crono. É como se fosse um preto meio azulado, metálico aqui. Muito bonita mesmo. Essa foi minha primeira figura dessa escala aqui da Marvel. E aí, uma das minhas primeiras figuras também em Marvel Universe foi esse Homem-Aranha aqui. Aquele ali eu comprei no Brasil, minha avó tinha me dado de presente de Natal. Esse daqui eu já comecei a comprar no eBay. Então, esse aqui foi o primeiro Homem-Aranha que eu tive. Ele também era de uma outra coleção do Homem-Aranha. Então, as articulações dele são um pouquinho diferentes dos outros. Mas quebrou um baita galho aqui esse Homem-Aranha, viu? Aí, depois de um tempo, eu comprei esse outro Homem-Aranha aqui. Que ele tem umas articulações um pouquinho mais legais. Só que eu achava meio estranho a... Sem foco, né? Beleza. A cara dele, as teias são muito perto, muito escuras. Sei lá, mano. Você vê que a cara dele é um pouquinho diferente do resto do boneco. E eu não sei. As linhas dele aqui parecem que eram muito grossas, né? Então, é uma figura bonita até. Mas, sei lá. Eu achava que não era o Homem-Aranha ideal da coleção ainda, sabe? Ah, e claro. E antes dele também tive aqui o Aranha Escarlate. Que também é um dos heróis que eu mais gosto aí da Marvel. Até porque eu gosto muito do Homem-Aranha. E o Aranha Escarlate, mano. Ele tem uma história muito legal, velho. Ele tinha tudo pra ser um vilão. E daí ele é bonzinho. E ele ajudava o Homem-Aranha nas missões. Virou o Homem-Aranha por um tempo. E essa roupa dele aqui eu acho muito louca, mano. Um moletom aí meio rasgado com uma aranha de lado. Meu, é uma das figuras que eu mais gosto da coleção aqui. O Aranha Escarlate. Aí depois dele, pelo que eu me lembro, eu peguei aqui o Aranha de Ferro. Também é uma figura muito bacana. Aqui ele tá com quatro garrinhas, né? Quatro tentáculos. Mas, nossa. É uma figura bem bonita. Ela tem um certo brilhantinho aqui em cima das partes vermelhas. E também tem esse dourado aí da aranha, né? A cara dele ali, o capacete, né? Muito bonita essa figura. Chama atenção por causa desses tentáculos aqui que ele tem nas costas. Aí nisso também eu peguei esse Homem-Aranha aqui, Marvel Legends. Esse aqui ele é a segunda roupa do Andrew Garfield lá dos filmes. Eu até tiraria ele da pose e tal. Mostraria pra vocês. Mas, meu, foi tão difícil botar ele nessa pose e fazer ele parar em pé que então eu não vou nem mexer. Mas ele fica ali num cantinho também, meio compacto aqui, né? Ele fica abaixadinho. Mas é uma pose bem Homem-Aranha mesmo, né? Esse daqui. Todos esses aqui que eu tô mostrando já apareceram em vídeo aí no canal. A maioria tem até review só pra eles, viu? E aí, claro, também eu peguei aqui esse Homem-Aranha aqui, ultra poseável. Eu lembro que eu falava até que eu não gostava de figuras de filme. Só que esse Homem-Aranha aqui, ele é muito legal porque ele tem, mano, ele tem muita articulação. Ele tem umas articulações aqui no dupla, nos braços, né? Que as outras figuras da linha não tem. Tem aqui no pulso também, vai pra cima, pra baixo. O pezinho aqui também. O único defeito dele, eu acho que essa articulação aqui do peito, ela é meio limitada. Mas é uma figura que eu gosto demais. Já fiz algumas brincadeiras, umas fotos com ele lá no Instagram. Se você quiser ver, as redes sociais estão todas aqui na descrição do vídeo. E é uma figura que eu gosto bastante, mano. Apesar de eu não curtir tanto esse uniforme aqui, o boneco em si é muito legal. E aí, nós chegamos pra mais duas figuras que, pelo que eu me lembro, eu peguei juntas, né? Aqui tem a Mulher-Aranha, que ela tem uma origem meio diferente do Homem-Aranha. Mas, pô, é a Mulher-Aranha, né? Então, acho que também vale entrar no vídeo. Ela tem esse detalhe aqui das teias muito legal também. É a pintura da figura em si, a escultura. E eu achei que tá muito louca também. E aí, nesse mesmo lote, veio aqui o Aranha 2099. Que ele é uma versão do futuro, né? De 2099, que daqui a pouco tá por aí chegando. E o Homem-Aranha 2099, ele tem também uns poderes meio diferentes do Homem-Aranha. Ele tem aqui uns ferrões meio malucões. E tem também essa capinha aqui de teia. É um detalhe muito legal. E, claro, esse prateado aqui, né? Esse tom de metálico aqui nas partes azuis. É uma figura bem bonita também. O Homem-Aranha 2099. Aí nós temos aqui mais uma versão da roupa negra do Homem-Aranha. Essa daqui já é da coleção Marvel Universe, né? Então, você vê que tem uns tons aqui de azul por cima do preto. Então, fica bem legal. Eu gosto muito da roupa negra do Homem-Aranha. Então, deixei ele aqui numa posezinha, como se você estivesse segurando o suco pra meter porrada, hein? Fora que a Aranha aqui também tá com um desenho muito louco, né? Ela tá enorme aqui no peito. Bem legal essa figura. E aí sim, agora o Homem-Aranha que eu deixo na coleção. Esse aqui, apesar dele ser um pouquinho menorzinho que os outros, eu acho que ele é uma representação bem legal do Homem-Aranha. Porque a pintura dele, as teinhas aqui, eu não sei. Elas me lembram bastante quadrinhos. Então, eu acabei deixando esse Homem-Aranha aqui no lugar dos outros dois ali. E, por incrível que pareça, essa aqui foi uma das primeiras figuras da linha Marvel Universe, viu? Já tiveram alguns outros Homem-Aranhas mais legais. Mas, não sei. Esse aqui, ele tinha um charme. Porque sempre que eu procurava coisas de Marvel Universe, tinha ele no meio. Então, ele é bonitinho, mano. Esse Homem-Aranha aqui é legal. E aí, por fim, a minha figura mais rara da coleção. E também, claro, um dos meus favoritos, né? Pra não dizer que é o favorito. O Homem-Aranha da primeira trilogia do Tobey Maguire aqui, do Sam Raimi. Meu, como eu adoro essa roupa aqui. E ter esse boneco aqui na escala desses que eu coleciono é sensacional. É sensacional. Eu recomendo muito você ver o unboxing dele. Tá passando aqui no Icard. É uma figura exclusiva da Comic Con de 2010, se eu não me engano. E eu fiz um esforcinho pra ter ele na coleção. E eu acho que valeu muito a pena. É... Mano, é uma das minhas figuras favoritas, assim, de... De todas as coleções que eu tenho. É esse bonequinho aqui. E também a textura aqui no uniforme dele, né? O prateado aqui nas teias. Essa aranha aqui no peito. É a cara dele também, né, mano? Você bate o olho aqui na cara dele e você fala, putz, esse aqui é o Homem-Aranha do filme, mano. Esse aqui é brabo demais. Eu sei que também tem a figura do Tom Holland que lançou. É, ele vem até num pack com o Abutre. Então, vamos ver, né, se eu descolo ele pra escala. Daí eu vou ter os três aqui, né? Já tem o Homem-Aranha do Tobey e do Andrew Garfield. E eu tô empolgado pra esse filme, hein, galera? Eu quero saber de vocês também o que vocês estão achando aí. Por enquanto dá pra deixar esse pequenininho aqui como se fosse o Tom Holland. Olha só, temos os três juntos aqui agora, hein? Mano, eu tô empolgado. Mas, tá, espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. E, ó, deixa nos comentários qual que é o Homem-Aranha, o seu Homem-Aranha favorito aqui da coleção. O meu, acho que nem preciso dizer mais, né? Mas, então, não esquece de deixar o gostei e ver se tá inscrito aqui no canal que tem vídeo novos a cada três dias por aqui. E essa coleção de Marvel Universe, meu, ela é enorme. Tem muitos heróis já. Eu já passei dos 100 aqui. Então, vale a pena vocês darem uma olhada na coleção e nos unboxings também. E pra completar, vale essa leitura aqui do Homem-Aranha também, hein? Muito show. Valeu, Gabriela. E, mais uma vez, muito obrigado pela companhia. E eu vou indo nessa. Um grande abraço e falou. Até mais. Então, vale a pena vocês darem uma olhada lá. E aí, mais uma olhada lá.